Ellen, si la lumen o menti elvo, uma estrela brilha sobre a do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Reinaldo José Lopes, repórter de Ciência da Folha de São Paulo e autor do blog Darwin e Deus. E, como prometido, ontem é esse o segundo vídeo da nossa série sobre a Semana Santa, mais especificamente sobre os eventos históricos e sobre as interpretações teológicas desses eventos na prisão, na morte e na ressurreição de Jesus. Que é o tema dessa semana, principalmente para quem é católico, para quem é cristão. É um pouco complicado definir, pensar nas narrativas da paixão, nas narrativas sobre a morte de Jesus, do ponto de vista histórico. Talvez a melhor definição que eu tenha visto recentemente, que é sobre o Evangelho de Marcos especificamente, mas acho que vale para todos, é que esses textos da Bíblia são, no fundo, tratados teológicos com uma roupagem biográfica, com uma roupagem histórica. E essas coisas estão muito imbricadas, muito juntas nesses textos. A minha ideia nesse vídeo, então, é falar um pouco nos Evangelhos de maneira geral, nos Evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro que estão na nossa Bíblia, para quem é cristão, o que esses textos falam sobre a morte de Jesus, sobre o julgamento e a morte de Jesus, para ser mais específico, e o que é confiável do ponto de vista histórico, e o que tem um significado teológico nesses textos. Obviamente eu não vou conseguir abordar tudo, porque são quatro narrativas diferentes, com perspectivas diferentes, mas a ideia é tentar mostrar essencialmente alguns pontos que são importantes, em que há realmente essa contraposição, essa diferença, às vezes esse conflito mesmo, entre a história e entre a visão teológica dos autores e dos primeiros cristãos. Então, vamos nessa, espero que vocês gostem. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que tentar responder é por que Jesus foi preso. E provavelmente a resposta historicamente mais precisa, mais correta, é o rolo no tempo de Jerusalém. Ou seja, quando Jesus tentou barrar os aspectos comerciais do tempo de Jerusalém, a famosa limpeza do templo, ou purificação do templo. Por que isso e não outras coisas que Jesus teria feito ou dito? Em primeiro lugar, se Jesus se declarou Messias mesmo, o salvador dos judeus, isso em si não era blasfêmia, não era uma coisa que poderia ser punida pela lei religiosa judaica, é uma coisa que poderia ser duvidosa ou não, mas não era nada que levaria por si só um cara a ser condenado, ou muito menos condenado à morte. Se Jesus se declarou Deus, como alguns textos do Novo Testamento dizem, poderia ser de fato considerado blasfêmia e blasfêmia grave pelo monoteísmo rígido judaico, para quem divino era só Deus e mais ninguém, mais nenhum ser no universo. Mas aparentemente é duvidoso que o Jesus histórico, que é a figura histórica de Jesus, tenha dito algo do tipo realmente com todas as letras. Se a gente olha os evangelhos do Novo Testamento, inclusive, Jesus só chega perto de se declarar divino com D maiúsculo mesmo no evangelho de João. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas em nenhum momento falam disso com todas as letras, com toda a força, embora chamem Jesus de filho de Deus. Então isso provavelmente não era. Agora, uma coisa que todas as nossas fontes concordam, as fontes do Novo Testamento pelo menos, é que Jesus resolveu ir até o tempo de Jerusalém e criticar ferrenhamente, mais do que criticar, atacar até fisicamente a troca de dinheiro, de câmbio mesmo, e a venda de animais lá dentro como uma coisa que estaria profanando de alguma maneira o templo. Tirando a santidade daquele tempo, deixando que aquele tempo deixasse de ser uma casa de oração e virasse um covil comercial, nas palavras dele. E a questão é justamente mexer com o templo, porque o templo de Jerusalém era o grande local da treta naquela época, onde dava problema mesmo, a gente tem fontes históricas antes de Jesus e depois de Jesus, de várias brigas entre judeus e romanos ligadas ao templo. Em especial na época da Páscoa, da Páscoa judaica é quando Jesus acabou sendo executado. Porque a Páscoa judaica era a época da libertação, a época em que os judeus lembravam da libertação deles do Egito. Então, com um ocupante estrangeiro, com a ocupação estrangeira lá, era natural que eles ficassem com uma sensação de o que a gente está fazendo? A gente tem que fazer alguma coisa para se libertar, para se livrar desses opressores. Então, as autoridades, tanto judaicas aliadas às romanas, quanto as próprias romanas, ficavam muito de olho em pé nessa época. Então, se Jesus vai lá e cria uma confusão nesse momento nevrálgico, super delicado, as chances dele acabar mal aumentam muito e aparentemente foi o que acabou acontecendo. Outro ponto super importante que é a questão de Pilatos. Pilatos mais ou menos docinho de coco, não totalmente, mas enfim, um cara um pouco moderado, tranquilo, que se sente pressionado pelos judeus, que tenta agradar os judeus de alguma maneira, que está nos evangelhos, aparentemente esse cara não é o Pilatos histórico. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem na nossa cabeça. Pilatos nos evangelhos é o cara que, por exemplo, vira para a multidão de judeus, que quer a morte de Jesus e fala que farei de Jesus que dizeis ser o rei dos judeus, mas que mal ele fez, que está no evangelho de Marcos. Ou em Lucas, ele vai lá e fala como vedes, este homem nada fez que mereça a morte. Então, todo tempo ele fica tentando aliviar as coisas, ao mesmo tempo ele tenta contentar os judeus de um lado e evitar a morte de Jesus de outro. A questão é que esse Pilatos bonzinho bate de frente com o Pilatos histórico que a gente conhece de outras fontes, em especial das fontes judaicas do primeiro século, depois de Cristo, o Flávio Joséfo e o Filo de Alexandria, que eram dois escritores judeus que escreviam em língua grega. Segundo eles, o Pilatos era do mal. O cara era realmente terrível. Por exemplo, o que diz o Filo de Alexandria em um dos textos dele sobre o Pilatos. Sua corrupção, seus atos de insulência, sua cobiça, seu hábito de insultar as pessoas, sua crueldade, os muitos assassinatos de pessoas que não haviam recebido julgamento, nem sido condenadas. Sua interminável, gratuita e lamentável desumanidade. Ou seja, é bem provável que esse sujeito fosse o cara que, número um, ficaria temendo as pressões dos judeus, e, número dois, ficaria tendo uma longa conversa com Jesus, como acontece no Evangelho de João, discutindo filosofia, discutindo o que é a verdade. Jesus fala para ele, quem é da verdade escuta a minha voz. Aí o Pilatos dá uma de sete e pergunta, em grego, no Evangelho original, o que é a verdade? Essa discussão, essa conversa, provavelmente, não aconteceu. É uma criação literária e teológica dos evangelistas. Mas, então, por que isso? A hipótese mais aceita hoje é a seguinte, em especial com Marcos, que parece ser a base dos outros evangelhos, embora os outros evangelhos também tenham fontes independentes de Marcos, mas Marcos é um livro escrito, muito provavelmente, durante a grande revolta judaica contra Roma, que começa em 66 d.C. e vai até o ano 70 d.C., no qual os judeus acabam sendo derrotados, o tempo é destruído, Jerusalém é destruída, enfim. E a ideia, então, é mostrar para Roma, de alguma maneira, que os cristãos não eram rebeldes políticos contra o império, como eram os judeus, mas sim um grupo que tinha interesses espirituais, religiosos. Então, de certa maneira, Marcos acaba aliviando o lado dos romanos bastante, não totalmente, mas alivia de certa maneira. E acho que é isso que a gente vê refletido na figura do Pilatos nos evangelhos. Bom, vou falar um pouquinho da crucificação de Jesus propriamente dita. Primeiro, do ponto de vista médico mesmo, quando a gente pensa no fenômeno, tem alguns estudos antigos, clássicos do século XIX, começo do século XX, tem vários motivos possíveis para quem é crucificado morrer, além dos ferimentos simples de você colocar um prego no seu corpo. Em tese, você pode sangrar até morrer, mas, enfim, demora e não é tão simples assim. Mas parece que o principal é asfixia lenta. Quando você fica naquela posição com os braços erguidos, sem poder se mexer e sem poder apoiar a perna também, se você não tiver um apoio para a sua perna, você perde progressivamente a capacidade de inalar ar para os seus pulmões mesmo. Então, chega uma hora que você não consegue mais respirar e acaba morrendo. A posição também dá uma dor muito grande. Você ficar com o braço naquela posição, ele não vai amortecer depois de certo ponto, ele vai doer cada vez mais, parece. e pode envolver também a arritmia cardíaca, problema de coração mesmo, e um embolismo pulmonar. Então, por vários motivos, a pessoa acaba morrendo. Uma questão espinhosa, que eu quero tratar com o maior respeito, porque eu também sendo cristão, mas uma coisa é o que a teologia ensina, outra coisa que é provável historicamente é a questão de o que aconteceu com o corpo de Jesus. Porque os crucificados normalmente não eram enterrados. Essa é a grande questão. O horror da pena de crucificação é, bom, primeiro a vergonha de você ficar pelado na frente de todo mundo, porque, diferentemente do que a gente vê em figuras na igreja e tal, a pessoa não tinha uma tanga, não botava um paninho, o cara ficava nu. Essa era, primeiro, uma grande vergonha essa no mundo antigo para quem não era de cultura romana ou grega, que era comum ficar nu na frente dos outros. E, em segundo lugar, deixar o corpo lá apodrecendo, ele não ter a sepultura digna, e, muitas vezes, ele ser jogado aos cães ou jogado, no máximo, numa vala comum ali, despejado num cemitério coletivo. Isso quer dizer que todo crucificado tinha esse destino? Aparentemente, não. A gente tem um exemplo da própria Judéia, da própria região de Jerusalém, que é o corpo do Yohanan, filho de Haikol. Ele foi colocado dentro de uma urna funerária com o nome dele escrito. e a análise dos ossos, principalmente dos ossos ali da região do pé, da perna, mostrou que, de fato, ele foi crucificado, ele foi pregado numa cruz, tinha até o resto das madeiras de oliveira e de acássia grudados nos ossos. Então, às vezes, era possível que um crucificado tivesse algum tipo de sepultura digna. Historicamente, não dá para a gente afirmar que isso aconteceu no caso de Jesus. Uma hipótese interessante que alguns pesquisadores levantam é o seguinte, que o José de Arimatea, que aparece ali como o cara que vai falar com Pilatos, um membro da elite judaica que vai, fala com Pilatos e pede o corpo de Jesus, que ele não seria um seguidor de Jesus, mesmo um seguidor secreto, como dizem os evangelhos, mas um judeu piedoso que não queria ver um corpo humano exposto, um cadáver exposto durante a Páscoa judaica, que era um dos momentos mais sagrados do calendário judaico, e um corpo humano executado meio que profanaria a Páscoa judaica. Então, para evitar isso, é que o José de Arimatea teria oferecido a sepultura da família dele para colocar o corpo de Jesus. Não dá para saber do ponto de vista puramente histórico de novo se foi isso que aconteceu ou não. Pessoal, é isso, a nossa pequena série de dois vídeos sobre a Semana Santa, os aspectos históricos da morte e da ressurreição de Jesus. está terminando por aqui. Agradeço muito a quem assistiu. Vou fazer aquele pedido tradicional do joinha, do tapa do dedão. Por favor, pessoal, ajudem a alavancar o canal. É muito bacana quem puder dar essa ajuda. E continuem acessando tanto o blog quanto aqui. Os vídeos vão continuar e espero melhorar a qualidade técnica e o conteúdo também. para quem é católico, um ótimo final de Semana Santa, uma ótima Páscoa, um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!